Então, é... Olha eu aqui de novo E sempre é no carro Porque é o momento, às vezes, que eu vou De um lugar para o outro Então eu aproveito As brechinhas do tempo Para poder fazer vídeo Então vamos lá, minha gente Hoje eu quero falar com vocês algo assim Maravilhoso Que é o programa Regressar Aqui em Portugal Muita, muita Gente não sabe desse programa Ele não é divulgado Ele é um programa do É... Das finanças em parceria Com o IFP O que é o programa Regressar? O programa Regressar É... Ele é Para os portugueses E descendentes de portugueses Até a terceira geração Como funciona? Vou falar primeiro Vamos falar das regras Dos portugueses O português Que saiu de Portugal Seja ele para qual for o país Brasil, Estados Unidos Seja lá para qual for o país Que ele saiu Ele tem que ter saído De Portugal Antes de 2015 Ter trabalhado Nesse país Que ele imigrou Pelo menos De um a dois anos Então ele tem que ter Trabalhado e contribuído Com este país E ele É... E morou nesse país Durante esse período E trabalhou Também Para os Descendentes Para os Descendentes Do português Ele tem que ser Vale Até a terceira geração Ele tem que ter morado Com este português Que saiu do seu país Pelo menos De um a dois anos No site Fala Não pode ter morado Por menos de doze meses Esse português Tem que ter contribuído Nesse país Que ele imigrou E o descendente O filho Neto Obisneto Tem que ter Trabalhado Tem que ter morado Com ele Então você tem que provar Que esse português Ele saiu Ele morou Nesse país Que ele imigrou O filho Ou o neto Seja lá o que for Tem que ter Morado com ele Né E o que que é Portugal quer trazer Essas pessoas De volta Para Portugal E trabalhar aqui Como funciona Esse português Ou descendente De português Ele tem que ter Voltado No site Fala Que ele tem que ter Retornado Para Portugal Portugal O projeto Ele começou Em 2019 Então ele tem que ter Vindo de volta Para Portugal De 2019 Para cá Esse projeto Era para ter terminado Agora Em 2021 Sendo que Por conta da pandemia Eles prorrogaram Esse programa Ele vai até 2023 Então esse português Ou seu descendente Ele tem que ter Voltado Para Portugal De 2019 Para cá Ele tem que Estar Trabalhando Ele tem que estar Trabalhando Ele assim Ele voltou Ele está aqui em Portugal E ele começou A trabalhar Então você tem que mandar A documentação É toda Mandada É toda Feita online É toda Enviada Pelo site E como é que funciona Então você vai Ah Você guarde Se você tiver As suas passagens De ida De ida E vinda Eles reembolsam Esse valor Você Você só pode Pedir Esse Você só pode Entrar neste programa Se você Estiver trabalhando Porque é vinculado Com o IFP Então você Com o seu Contrato de trabalho Você envia O seu contrato De trabalho Com todas Essas exigências Que você É descendente Ou que você É português Enfim E que você Contribuiu Em outro país E você envia Documentação O que que Portugal dá Ele dá Ele reembolsa A passagem De vinda Se você tiver A passagem De volta Eles reembolsam Também a passagem De volta Seu E de seus Familiares De seus Dependentes Tipo se você É casada Ou se Eu por exemplo Ele reembolsa Entra no programa Você Seu esposo Ou sua esposa Mais os filhos Então você Recebe Esse valor Da passagem De volta Mas Ele Existe um cálculo Que é feito Em cima Do seu salário Assim que você Dá a entrada No seu Na sua solicitação De ajuda Que é uma ajuda Eles te dão Assim que é Aprovado Se você Está dentro Dos requisitos Se você Conseguiu Provar Isso tudo E mandou A documentação Pelo que eu li Gente Você não precisa Ter cidadania Tipo Eu tenho cidadania Mas se eu não Tivesse a cidadania Ainda Eu teria direito Porque eu provaria Que eu era Neta Ou filha De português E que eu estou Eu estou Dentro das regras Para poder receber Essa ajuda Então vamos lá Você recebe A passagem É calculado Um valor Em cima Do seu salário Aqui E mais 20% Dos familiares Dos seus dependentes Esposo e filhos 20% Em cima Do valor Que você ganhar 20% De cada um Você vai ganhar Também Então vamos lá Você ganha Assim que é Aprovado Com 10 dias Eles te dão 50% Do seu salário Desse valor Desse valor total Que foi calculado Você recebe 50% Depois Se você Se você Começou a trabalhar E você fez A solicitação No seu Sétimo salário Do seu contrato De trabalho Você ganha Mais 25% Do valor calculado E depois No décimo terceiro Contra-cheque Vamos dizer assim Do recibo De vencimento Você recebe Mais os 25% Mas vamos lá Eu que estou Eu que já estou Contratada Há muito tempo Que eu já Já estou mais de um ano Contratada E dei entrada Agora na documentação Eu recebo Eu recebo Em 100% Então vai depender Do tempo De contrato Entendeu Então Até Se você tiver Até 6 meses De contrato Você vai receber 50% Se você tiver Mais de 7 meses Você vai receber 75% Se você tiver Mais de 13 meses De contrato Você vai receber 100% Do valor calculado Se você for Dispensado Nesse período Vamos dizer Que seu contrato Ai gente Espera Vamos dizer Que seu contrato É temporário E você não ficou Os 13 meses Então Você só recebeu 50% Ficou faltando Os outros 50% Ok Não tem problema Quando você For contratado Novamente Você vai dar Entrada Você vai Dar entrada Novamente Com seu novo Contrato De trabalho E ai Eles vão te dar Os outros 50% Que ficou faltando Entendeu Ai você vai Cumprir Os outros meses Que ficaram faltando De contribuição E ai você vai receber Os outros 50% Eu não sei Se eu estou conseguindo Fazer entender Como é que funciona Tá Porque Porque você tem Que estar trabalhando Porque é vinculado Ao IFP Né É pelo Instituto De Formação Profissional Então É um estímulo De você estar Sair do outro país Vim pra cá E começar a trabalhar Aqui E contribuir aqui E ai eles te dão Essa força Eu tenho Eu fiquei sabendo disso Por intermédio De uma amiga A Michelle Que Conheceu Um rapaz Um homem Que Um rapaz Um homem Um moço Um senhor Que já está aqui Em Portugal E que ele já recebeu Os 100% Dessa contribuição Dessa ajuda Do governo E o nome dele É Casimiro Gente Eu vou deixar aqui Gente Isso é maravilhoso Vocês não estão entendendo Eu Emigrei pra cá É Eu emigrei Em 2017 E o programa Esse projeto Começou em 2019 Mas o meu contrato De trabalho Esse novo Efetivo Foi de 2020 Eu vou tentar Dar entrada Mesmo assim Porque eu sou filha De portuguesa Minha mãe trabalhou lá Morou lá Mora lá Enfim E eu E eu morei com ela Um período Então eu vou tentar Fazer essa solicitação Se der certo Eu vou contar pra vocês Mas assim É Pra mim Não é certo Porque Eu vim pra cá Antes do programa Né Estar É Vigorando Esse nosso amigo Casimiro Ele tem Ele é casado E tem uma filha Ele conseguiu A restituição Das passagens E o trabalho Também lá Eles fizeram um cálculo Que ele recebeu Mais de 5 mil euros Gente Gente 5 mil euros aqui É dinheiro pra caraca É muito dinheiro Dá uma força E uma ajuda Que vocês não tem noção Então É Eu vou deixar O link do Instagram Dele aqui embaixo Pra se vocês quiserem Ele me Ele me deu Autonomia É né Pra Ele me deu liberdade Pra fazer isso Dar o contato Do Instagram dele Pra vocês tirarem Qualquer dúvida Eu fiz uma live Com ele É No Instagram Falando sobre esse Programa Regressar Né E Tá lá Ele fala Ele tira algumas dúvidas Ele fala algumas coisas E Tá lá Salvo no meu Instagram E se não me engano Também tá salvo lá No Instagram dele E aqui eu tentei fazer um resumão Do que Do que é esse programa Você que é português Que saiu de Portugal Ou você que é descendente De português Até a terceira geração Você tem direito a esse programa Então Portugal Ele ajuda você Vir pra cá A ficar aqui E a Recomeçar a sua vida daqui Então assim É maravilhoso isso É surreal Portugal Portugal quer trazer Os portugueses de volta Os seus descendentes de volta Fazer a economia girar Né E olha que aqui gente O que não falta é emprego Vocês podem ter certeza disso O que não falta é emprego Então assim Um resumão Você tem que ser português Ou descendente de português Tem que ter morado No outro país Tem que ter saído de Portugal Antes de 2015 Tem que ter Se você for descendente Você tem que ter morado Com esse Com esse português Com seu pai Seu avô Seja lá quem for Nesse país Você morou junto com ele E esse E esse português Ele contribuiu Com esse outro país E aí você vem pra cá Você vem pra cá Você Começou a trabalhar aqui Né Começou a contribuir aqui Então Portugal Vai lá e te dá Uma graninha Pra você se Fortalecer aí E Dá um up Pra poder Continuar aqui em Portugal Porque Começar do zero Gente Realmente não é fácil Não é fácil Começar do zero Você largar tudo Chegar com Três Seis Nove Malas Como eu cheguei Nove malas De porão Mais Mais três malas De mão Toda sua vida Tá resumida ali Naquelas malas Teve gente Na época que eu vim A gente ainda podia Cada pessoa Podia trazer Duas malas De trinta e dois quilos Então eu consegui Até trazer Bastante coisa Hoje em dia Não se consegue Hoje em dia Uma mala De vinte e três quilos Imagina Então É mais É mais complicado Né Você começar Praticamente do zero Então Portugal Tá aí Querendo Que esse povo Regresse a Portugal Ele Ajuda Ele dá essa Força aí E Qualquer dúvida Se vocês tiverem Qualquer dúvida Quanto a isso Pode perguntar O Casimiro Pode me perguntar Aqui Você Você se já Tava sabendo Desse programa Esse programa Foi estendido Até 2023 Você coloque Aqui embaixo Você me diga Se você Já sabia Você já Foi beneficiado Com esse programa Gente É um programa Maravilhoso Você não tem noção Entendeu Vocês não tem noção Eu fiquei boba Conversando com o Casimiro Ele contando Que É Que conseguiu E ganhou Essa grana Né E olha Me sigam lá no Instagram Eu posto todo dia Eu procuro sempre Dividir um pouco Do meu dia a dia Com vocês Falando de Portugal Mostrando como é Que é Que funciona Tudo aqui Né Olha Deixe seu like Compartilhe esse vídeo É muito importante Muito importante Você compartilhar Esse vídeo Pra quem Se você conhece Alguém Que é português Ou que é Filho ou neto De português E que sabe Que tem direito A esse programa Compartilha com ele Eu vou deixar O link Do site Do programa Regressar Aqui Vou colocar Algumas coisas Algumas regras Que estão lá No site Pra vocês Lerem Então Leiam aqui Na descrição Do vídeo Que eu vou deixar Tudo mastigadinho Aqui pra vocês Tá bom Então é isso Gente Eu espero Que vocês tenham gostado Fiquem com Deus E até a próxima Tchau